Fala galera, beleza? Hoje começa um novo vídeo aqui com vocês Eu vou estar ensinando pra vocês passo a passo aqui Mostrando a construção de uma balsa ou uma draga de mineração de ouro Se você gostar, deixa o like aí, se inscreva no canal pra acompanhar o resto Vou ensinar tudo o que vocês estão vendo aqui Agora, bora pro vídeo Com a soalha do barco já pronta, agora temos que fazer uma cabine Esse tipo de draga aqui, que é o meu Ele vai utilizar uma cabine na frente, que vai ser o centro de controle, a casa do Lenin Eu vou mostrar o começo da cabine, como que eu fiz o começo aqui A gente não termineu o projeto ainda, nem rolar, vocês vão ver no próximo episódio Mas agora a cabine dele eu já fiz, pronto Só alguns detalhes que faltam, vou mostrar pra vocês Aqui é a cabine dele Diferente do outro barco, que a cabine dele tinha dormitório, né? Pros passageiros do barco Esse do navio, né? Esse barco que é essa draga, não vai ter câmara e nada disso É só uma draga, uma sala de comando Tá vendo que tá tudo isso, cara, que tem uns quadradinhos do lado também Que isso daqui vai ser a janela, né? A casa do outro lado, que eu já até cortei Que isso vai ser mais detalhado, eu vou ensinar Tem uma porta em... Porta em submarino, né? Que é as portas em outra coisa Eu vou ensinar pra vocês a fazer a janelinha Como cortar isso direitinho Não é muito complicado Dentro dele é bem simples É só um cubo mesmo, não tem nada Talvez eu faça algum detalhe dentro Se você quiser, deixa aí nos comentários Aqui em cima também tá tipo meio destruído Aqui, isso não importa em cima Não importa, fica bonito, tá? Porque vai ser uma coisa aqui diferente Do navio eu vou ensinar pra vocês Tem uns buracos, tipo aqui, ó Que eu também vou ensinar como acabar Mas eu, tipo, a cabine como fazer Eu já ensinei a fazer Eu vou deixar ali aqui na descrição Só que essa daqui é diferente Então eu vou passar as medidas pra vocês Eu vou passar eles em forma de imagem Que vai ser mais fácil E agora que vocês viram as medidas aí, né? E agora que você vai fazer É seguir esse daí E desenhar todas essas As partes, né? Que são uma pro lado Uma pra que essa parte aqui Que é mais reta Essa parte que é deitada Uma pro teto Uma pro outro lado E uma pra parte de trás Depois que você desenhou essa daí Eu colei elas com cola quente Também eu aproveitei, né? Como eu cortei com faga quente Sobrou uns buracos Então usei cola quente pra tampar os buracos, ó Depois que a gente pintar vai ficar legal Tá vendo? Tipo em cima também Em cima não importa Também tem uns buracos aqui Não importa em cima Tá? Tipo aqui que ficou torto Como você viu minha imagem Ficou torto Isso não importa Porque vai sumir No próximo que eu falo nesse vídeo Como isso vai sumir, né? Tipo, tá vendo? O simples aqui é janelas Eu vou explicar em outro vídeo, tá? Esse vídeo foi depois Esse vídeo é só de como fazer A cabine em si A cabine tá pronta Se você quiser fazer algo mais simples Não quiser cortar E supor que dá trabalho Eu já ensinei a fazer também Pro navio Que você pode usar Que não era janela de verdade É só um papelzinho preto Que eu colhei na janela Mas bem mais detalhado que isso Você pode ver O link tá aí na descrição Também Ou nos comentários No campo dos comentários Se tiver bug Eu coloco lá, né? Mas isso aqui já faz Uma janela mais simples É isso lá Se quiser fazer essas aqui Escreva-se no canal E você vê os outros vídeos Vai continuando aqui Depois que você colou Tudo aqui, né? Os lados Eu até escrevi aqui Pra me saber Que parte que era, né? Aqui, ó O vidro, né? Que é a parte da frente O outro lado Que eu já tenho Até um buraco aqui Que é a janela, né? Você pode ver dentro Tipo, vai ficar bem legal Eu mostrei o tamanho Aqui pra lá de fora Porque esse tamanho Daqui da parte de baixo Ele é diferente Do tamanho da parte de cima Por causa dessa inclinação Aqui, ó Pra dessa inclinação Essa parte de cima aqui Fica maior Do que essa parte de baixo Aqui, ó E como vocês viram aí Depois que vocês colam Essas partes Vocês vão ter isso aqui A parte mais complicada De colar Que eu aconselho vocês É começar colando Essa parte de baixo Aqui Ao lado Depois que você colou Ao lado Você cola essa parte Aqui ao lado Depois que você fecha No caso Como eu fiz detalhado Também que essa daqui Essa parte Entra aqui dentro Pra deixar Aqui o lado retinho Se você quiser Colocar por lá de fora Isso aqui vai E vai estragar E vai estragar o lado Mas faz do jeito Que tá aqui também Tipo todos Colando do lado Aqui, ó Esse colando aqui E esse colando aqui Vai ficar mais bem acabado Em cima também A parte mais difícil De todas Que eu não sei Se é tão difícil Assim É o teto aqui, né Porque depois Se você colou tudo Você tem que colar O teto de cima Mas com um pouquinho De técnica Aí você consegue Eu consegui de primeira Porque você não conseguiria, né Mas como que ficou Ficou lisinho E tem uns buraquinhos Bom, por enquanto O projeto tá nisso, né Eu vou deixar o vídeo por aqui Senão ele fica muito grande Peço se você tem gostado do projeto Deixa o seu like Inscreva-se no canal E também pra você ver A continuação do projeto, né Se você gostou Deixa o seu like Igual eu já falei Nós vamos Dar a continuidade Nesse projeto aqui Vou gravar o vídeo O mais rápido possível Pra postar pra vocês Vários detalhes novos Que eu procurei no YouTube E não achei Então Conteúdo aqui exclusivo Então Compartilha pra galera aí Muito obrigado por assistir E tchau